Tudo porque eu não conseguia ficar de boca calada? Tudo isso é porque o cara trai o outro? Eu acabei de ver esse filme, sei lá, me passou pela cabeça. Tudo que a gente tá tentando construir... Ei, ei! Ele perdeu o controle. Não! Enquanto você não falar o que tá acontecendo, você não coloca mais a mão em mim. Respira.